Mas eu queria dizer que pra mim é um orgulho muito grande estar aqui com vocês Sabe que eu sou jovem igualzinho com vocês Estive nessa posição como vocês estão E considero toda essa minha passagem Aqui a gente mostrou os momentos de muita felicidade Mas os outros momentos, aqueles que a gente não considera de tanta felicidade São aqueles que me ensinaram muito São aqueles que me fizeram perceber São aqueles momentos em que a gente acha que nada está acontecendo direito Aqueles momentos são os direitos Aqueles momentos são aqueles que se a gente sorrir pro problema São os momentos onde a gente realmente pode dar a volta por cima E ser um vencedor